O ovo é um alimento muito versátil. Pode ser uma opção para o café da manhã, acompanhar o arroz e o feijão no almoço ou jantar e até mesmo como ingrediente de alguma receita, como pães, bolos, cucas e diversas outras opções. Ele já foi o vilão das dietas, mas estudos científicos comprovaram que o seu consumo traz muitos benefícios para a saúde. Os ovos, eles compõem em espécie ou como ingrediente várias preparações culinares, presentes do café da manhã ao jantar. No Brasil, o consumo em maior quantidade está nos ovos de galinha. E em segundo lugar estão os ovos de codor. Há um tempo atrás, o ovo foi rotulado como um vilão da dieta. Porém, estudos científicos comprovaram que ele traz muitos benefícios para a saúde e que esse colesterol presente na gema não tende a aumentar o colesterol sanguíneo ser consumido com moderação. Eu gosto de comer na cortaia e faço bolo também, tamborosia também, vai ovos, fica muito bom. Bota em tudo aqui, Lê. Todos os pratos. Observe a diferença de um ovo cozido e de um ovo frito em imersão de gordura. No ovo cozido, temos 88 calorias. Na versão frita, ele sobe para 144 calorias. As gorduras também modificam. Em um ovo cozido, temos 5,7 gramas de gordura. Em um frito, temos 11 gramas de gordura. E o colesterol também altera. O colesterol do ovo cozido apresenta 238 miligramas. E em um ovo frito, 309 miligramas de colesterol. E ainda trago para vocês uma terceira versão, que provavelmente vocês já devem ter visto, que é o ovo esverdeado. Isso ocorre devido ao excesso do cozimento. Quando o ovo apresenta essa coloração, já ocorrem perdas nutricionais. O ovo é um dos poucos alimentos que apresenta naturalmente a vitamina D. Então, ele ajuda na proteção da saúde óssea. Outro nutriente importante é a colina. Que é uma vitamina do complexo B encontrado na gema. Ela está relacionada com a função cerebral e a preservação da memória. Temos também a zeaxantina e a luteína. Que são antioxidantes que protegem a visão. Inclusive na prevenção de doenças como a catarata. E ainda se destaca nos ovos o mineral ferro na questão da prevenção da anemia. No caso do ovo, uma família que produz ovos na sua propriedade e consome 3 dúzias por mês. Ela vai deixar de gastar no mercado em média 15 a 20 reais por mês. Por ter esse produto na sua propriedade. Nós é uma fonte de renda a mais. E é um alimento também que a gente pode vender e pode consumir também. A gente tem orientado e continua orientando para que tenha minimamente um local de criação. Um aviário pequeno chamado galinheiro. Em que as aves podem ser criadas. Um espaço para essas aves também caminhar, correr no pátio. Ou em piquetes com pasto. A galinha também precisa desse espaço para se deslocar, se locomover no pátio de casa. Para que ela tenha uma produção satisfatória. A alimentação é importante lançar a mão sempre daquele alimento produzido em casa. E o milho tem sido uma importante fonte de alimentação para essas aves. Quanto a instalações desses aviários, é importante que você tenha ninhos para a postura dessas aves. É importante que tenha um poleiro de boa qualidade para que as galinhas possam dormir nesse local. Os ovos possuem uma casca porosa. Por isso é importante os ovos virem limpos para o consumidor. Limpos nos ninhos ou nas gaiolas. Pois eles não devem ser higienizados com esponjas. Material que vá abrir esses poros da casca. Se os ovos vierem com esterco ou com sujeira. E a gente tiver que esfregar. Os micro-organismos que estão na casca irão penetrar para dentro do ovo. E isso poderá estragar o nosso produto. Ou causar alguma intoxicação alimentar. Quando vamos produzir algum alimento. Não devemos esfregar a casca do ovo. Mas nós podemos fazer uma higienização dos ovos. Através de água e água sanitária. Então a gente coloca um litro de água. E uma colher de água sanitária na água. E podemos então colocar esses ovos de molho durante 15 minutos antes da sua utilização. A maioria das bactérias morrem em temperaturas acima de 65 graus. Por isso é importante a gente sempre consumir alimentos de origem animal. Sempre bem cozidos. Ovos crus ou congema mole podem apresentar a bactéria salmonela. Que é prejudicial à saúde. Observe a diferença da consistência dos ovos. Nós colocamos a água para ferver. E após atingir 100 graus Celsius. Ou seja, ao iniciar a fervura. Colocamos 4 ovos. E retiramos o mesmo após 6 minutos o primeiro. O segundo foi retirado com 8 minutos de cozimento de fervura. O terceiro a 10 minutos de fervura. E o último ovo com 12 minutos de fervura. Para um ovo completamente cozido. O tempo aproximado de fervura é de 12 minutos. Em temperaturas baixas. Os micro-organismos não conseguem se reproduzir. Por isso os alimentos devem ser sempre armazenados. Sobre refrigeração ou em congelamento. Uma das formas da gente armazenar o ovo na propriedade. Já que ele tem uma curta validade. É o congelamento. A gente vai congelar sempre sem casca. Então a gente pode congelar os ovos inteiros. A clara e a gema. Somente as gemas. Ou somente claras. E como é que a gente faz? Então os ovos inteiros. É interessante homogenizar. Então eu vou colocar ou uma pitada de sal. Ou uma pitada de açúcar. Dependendo da receita que eu vou usar. Para homogenizar. Então aqui no caso dos ovos inteiros. Nós vamos usar uma pitada de sal. Aqui nós temos três gemas. Essas gemas eu vou usar depois para uma receita doce. Então eu vou colocar uma pitada de açúcar. As claras eu não preciso acrescentar nada. Elas congelam perfeitamente. Depois de descongeladas. Elas batem em neve normalmente. Para a gente congelar o ovo. Então nós podemos colocar aquela mistura. Ou o ovo inteiro. Ou gema. Ou somente claras. Num pote. E levar ao congelador. Lembre sempre de colocar a etiqueta. Dizendo qual é a parte do ovo que está congelado. A data. E se você usou sal ou açúcar. O ovo inteiro tem uma validade de seis meses. Somente as gemas. Também vale seis meses. Somente claras. A validade então doze meses. Para utilizar os ovos congelados nas suas receitas. Então você vai ter que deixar descongelar completamente. E se você não lembra a quantidade de ovos. Ou quer usar uma medida. Você pode usar a seguinte medida. Aqui então ovos inteiros congelados. Dizados congelados. Três colheres de sopa. Dessa mistura. Equivalem a um ovo. No caso das gemas. Uma colher de sopa bem cheia. Equivale a uma gema. No caso das claras. Duas colheres de sopa de clara. Equivalem a uma clara. Então você pode também usar essas medidas nas suas receitas. Imagina com algum raqu7. Dcale com algum raqu7と思います. Masore texte 포인트. E a compra de lixo Reich. Eu perduo! Vamos lá buraya! Rona! Rona! Eu perdi brains. Tá movest Nec gente idéia aqui. Eu perdi-la comigo. Obrigado.